Olha isso! Eu estou aqui na plantação do Seu João de cenoura que hoje está fazendo 95 dias e eu vou te falar, custou para eu achar essa cenoura aqui porque ele vendeu tudo aqui só tem mato, não tem mais cenoura a cenoura do Seu João acabou 95 dias está fazendo hoje mas eu fiquei sabendo que ele já está colhendo desde 85 dias que ele plantou essa cenoura ele plantou no dia 11 de fevereiro a gente acompanhou o plantio depois de um tempo voltamos aqui para ver o desenvolvimento e por esses dias eu não pude vir eu falei assim, não, preciso ir lá no Seu João hoje está fazendo 94 dias, deve estar colhendo que nada, já colheu e já acabou cenoura, vale muito a pena plantar o sisteminha que ele fez essa daqui, antes de falar do sistema de plantio dele é a cenoura orgânica da muda que ele fez ele preparou, ele penduou a cenoura pegou as mudas, tem até a história de quando ele estava plantando aqui ele me contou como fez como ele estoca a semente e ó, uma cenoura bonita bonita mesmo, não é aquele cenourão gigante não, não é, mas aqui ele não usa veneno não usa agrotóxico, não usa adubo ele usou o que? esterco de galinha e só limpou na mão a cenoura dele e ó, uma qualidade ótima vale muito a pena demorou 3, ah Marcos, demorou 3 meses para nascer demorou, mas demora mesmo demora mesmo, mas tendo resultado vale muito a pena o seu João aqui tem bastante terra eu não conversei com ele hoje ainda eu comecei a gravar o vídeo aqui agora mas eu vou ver se consigo achar ele para ver quanto que ele vendeu a dúzia do maço dessa cenoura se ele vendeu a dúzia se ele vendeu por quilo porque ele me fala aqui que aqui ele costuma vender por quilo ele costuma vender por quilo para a cooperativa e tal e cada canteirinho que ele plantou aqui são 120 quilos de cenoura e ó tamanho da cenoura vamos dar um giro aqui pela horta do seu João primeiro mostrando essa plantação de cenoura não não é porque ele já colheu essa aqui era a plantação de cenoura dele aqui eram 14 canteiros de cenoura que ele plantou plantou na semente e eu vi aqui ó essa aqui tá vendo é o cato que sobrou isso ah Marcos ah perdeu não não perdeu o que acontece seu João ele plantou no sistema aqui para não raliar ele não plantou sementinha por sementinha ele foi raliando jogando rasteiro né e não raliou então essas pequenininhas aqui outras vem com defeito porque cenoura é comum ficar assim ó tá vendo são sementes uma muito próximo da outra elas geminam junto e acaba ficando meio deformada a cenoura dá pra comer dá claro que dá só ralar e comer mas ele prefere deixar aqui na terra e também deve ter levado algumas pra comer assim essas pequenininhas não desenvolve por quê? porque fica uma fincada na outra assim ó a semente ficou muito pertinho ela fica assim uma rouba a vitamina da outra e nenhuma e nem outra cresce aqui eu tô vendo que ainda tem algumas tá vendo as flores altas essa aqui é cenoura ainda que dá pra colher esse canteiro aqui é o canteiro de orgânica dele tô vendo que sobrou bastante ele tirou pouca da orgânica tirou pouca não né deve ter tirado o que pude mas tem umas grandes aqui que eu tô vendo aquela ali que eu tirei eu tirei mais ou menos daqui e sobrou um tiquinho né digamos assim aqui no fundo e o resto dos canteiros ó rapou e vendeu tudo parabéns seu João aqui do lado plantou uma alfacinha crespa com a cebolinha do outro lado ali eu tô vendo uma alface lisa e a roça dele tá bonita lá pro fundo ali é a frente né no caso e lá o fundo aqui tô vendo que ele plantou beterraba tá difícil ver beterraba nas hortas que eu tô visitando aqui o pessoal não tá plantando muito mas acho que daqui pra frente começa a plantar parou chuva parou tudo e aqui pelo jeito como tem umas aqui muito em cima da outra com certeza ele semeou jogou a semente agora não sei se ele vai tirar porque a beterraba você pode jogar semente ela brota vira muda você arranca e pode pôr em outro canteiro igual a cenoura a cenoura você não pode arrancar e pôr em outro canteiro que ela não vinga a beterraba já dá pra fazer isso e aqui tô vendo uma plantação de alface crespa alface lisa alface americana seu João tá tocando a horta aí lembrando que ele toca a horta sozinho aí eu falo de ralear e aqui tá vendo tem um monte de mudinha uma do lado da outra se ele não ralear não atrapalha o desenvolvimento da outra e não cresce tá vendo o montinho tem aqui ó dois canteiros três canteiros de meio e com certeza é muda porque aqui ó tá no meio da alface crespa acabei de encontrar o seu João ali me disse que não praticamente não teve prejuízo com a cenoura arrancou tudinho vendeu pro saco o nome do Marcelo Brás e pra outros clientes que ele tem também e me confirmou essas beterrabas aqui são mesmo pra mudas falou que daqui uma semana não de três a cinco dias vai tirar ela e replantar nos outros canteiros que ele tem ali no fundo da roça e não posso deixar de passar hoje porque tem um pessoal me cobrando pra caramba o Neno é um deles Valdomiro ele era meu cliente aqui na horta aqui não né na minha horta né aqui que eu falo em São Paulo era meu cliente aqui mudou pra Juazeiro do Norte curte meus vídeos assiste nós ali ó assíduo todo dia tá junto quero mandar um abraço pra ele Neno um abraço pra você um abraço pro Ilha que eu carinhosamente chamo de gordinho gordinho é nóis mano tamo junto saudade do seu hein gordinho não era de falar muito mas era gente boa que só é gente boa que só né e um abraço também pra toda a família do Neno lá de Juazeiro as que tão por aqui as que tão por aí um abraço pessoal da Bahia um abraço pro pessoal de Manaus também que me cobrou aí ó um abraço tamo junto o desenvolvimento do canal tá indo bem o engajamento bem também então só tenho que agradecer eu sou um cara que sou muito grato por tudo né ter força mente boa porque não adianta você ter força e não ter a mente boa e não adianta também você ter a mente boa e não ter força então eu sou grato por tudo e sempre agradeço principalmente a vocês eu tô aqui por vocês entendeu é nóis sigam nossas redes sociais arroba o agronossos tamo junto se não é inscrito no nosso canal te convido a se inscrever te convido a acessar o nosso site lá o site tá meio paradinho porque esse tempo de eleição essas coisas não tem muito matéria boa mesmo pra gente postar no site mas a gente toca conforme o barco vai andando né valeu esse foi o nosso vídeo de hoje dessa segunda-feira aqui na Horta do Seu João fiz questão de vir pra mostrar a cenoura dele que ele já plantou já arrecadou o dinheiro já deve estar investido até em outra coisa mas o agronossos tá aqui pra deixar isso registrado valeu e aí Legenda Adriana Zanotto